E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H-64D, H-64D. O título deve ser alguma coisa como engajamento com Hellfire guiado com laser, Loal Deer. Quando a trajetória Loal do míssil 3G é definido como direto, ou seja, o buscador do míssil será escravizado ao retículo do TAD. Aí tem um bababá bababá aqui, na verdade não entendi muito bem não, mas tá aqui, vamos usar, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Eu fiz um pré-teste que não vi diferença nenhuma, mas bora lá, vamos carregar a missão. Let's fly, vamos voar! Deixa ele estável ali, só configurar isso aqui, tirar esse monóculo da cara, vamos trocar o waypoint, pessoal. Opa, eu quero ir direto para o waypoint 2, vou aqui em RTR, aqui eu usei point aqui, mas assim você vê em DIR, que é direta e 2. Pronto! Aí volta a página. Copiou? Estamos a 16 quilômetros, deixa eu ver o alvo ali. Ixi! É um... É um S... Esse aqui é um... Como é que fala? Veículo de artilharia. Tá atirando em ninguém não, filho, a camuflagem que tá boa. Então bora lá. Vamos ver se a gente acha ele ali no waypoint 2. Olha ele ali, ó. Waypoint 2 é a minha direita. É só desconectar aqui. Só descer um pouco aqui que eu tô alto. Bora lá, vamos disparar mais um Hellfire, pessoal. Ah, 64TD. Lançamento direto. Deir. Na verdade não vi diferença nenhuma não. Vou dar uma olhada na configuração. Pera aí. Olha o sal da... Do mapa do Golfo Pérsico. Naquela esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha no vídeo, não. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é esse pessoal do YouTube aqui, né? Ó, se você ficar de longe, o cara nem vai saber que você tá aqui não, parceiro. Fica de longe, dispare de longe. A única coisa que você tem que disparar de perto é canhão e foguete. Olha lá. Só se tiver certeza que... Rapaz, eu achei que eles tentavam mexendo e tá mesmo. É, 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 é. Deixa eu passar pro banco lá da frente, lá, pessoal. Pera aí. Ctrl V. Tava mexendo mesmo, filho. Ah, é. Eu acho que tem uma configuração lá na paleta que fala sobre isso. Deixa eu ir ligando o armamento aqui. Deixa eu ver aqui. Hellfire. Prioritário. Ok. Código do laser. Vou mudar aqui pra F. Ok. Aqui também muda pra F. Ok. E tá pronto. Aqui já tá no gear. Ó, já tá no gear. Então eu não vejo diferença nenhuma. Estamos a 9.8 do alvo. Aí, tá em gear. Direto. É a configuração básica dele. Tá certo. 9.8.9. Vamos dar uma parada aqui. Vamos diminuir a velocidade. Vamos parar de uma vez, não. Senão ele me xinga todo, filho. 7.8 do alvo. 40. Estamos a 7.8. Vamos parar. Aquele veículo de artilharia ali, se ele tivesse uma pontaria boa, ele acertava nós, filho. Ele tá no alcance de tiro dele. Então não vamos ficar demorando aqui, não. Vamos trabalhar logo. Pera aí. Deixa só travar o sensor lá. Ele parou, parou, parou. Parou por quê? Parou por quê? Parou por quê? Estabilizou? Para aí, amigão. Tem que dar um tiro. Se você não ficar quieto, não tem jeito. Beleza. Vamos colocar o sensor do TAD aqui. TAD ativo. Vamos colocar a Slave. Tirar esse sensor da cara. Não preciso dele. Slave. Deixa eu ajeitar no banco aqui. Slave ativo. Destrava ele. Desce o sensor lá para o solo. E procura o alvo. Como nós não temos o radar aqui. Faz de conta que vocês sabem onde está o alvo. Que é ali, né? Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu trocar estranho aqui, pessoal. Nossa, mas ele é sortudo. Olha ele aqui, ó. Morreu, cabreto. Morreu, ali, ó. Olha ele ali, ó. Em cima. Morreu. Artilharia mesmo. Deixa eu ver se não tem mais nada. Tem não. É ele mesmo. Só lá mesmo. Deixa eu ver se dá para trocar pelo free aqui. Dá para trocar, sim. Deixa eu dar um zoom. Ah, esse zoom, não. Esse, não. Esse, ah, esse aqui. Está vendo ele aqui, ó? Deixa eu fazer um... O, ou C, não. Ou C, não. Ou C, não. Ou C, não. Contraste. Aquele aqui, ó. Só lamento. Bom, réu. É, armamento destravado. Só conferir o laser. Está em gear. Está em gear. Só conferir o laser aqui, pessoal. Só chegar o sensor um pouquinho para... Esquerda. Agora sim. Está na cabeça do cara. Vamos conferir o laser. Sete o quê? Sete pontos... Ih, morreu. Morreu. Está em gear. Ué, é o gear, filho. É o mesmo do outro. Entendi, não. Fazer o quê, né? Código do laser 4711. Código do laser 4711. Está no gear. Alvo travado. Olha lá, ele mexendo, ó. Um pouquinho para a esquerda. Vou disparar só um Hellfire e ver o que vai dar, pessoal. A princípio, aquele ali é como se fosse um tanque. Foi. Hellfire subiu. Direta lá. Sobe um pouquinho e depois desce. Contagem do TOF. 202019. Pera aí. Deixa eu melhorar essa câmera aqui para vocês. 12 para o impacto. 5 para o impacto. Ih, é. Ih, o dedo duro do DCS diz que destruiu, filho. Deixa eu desligar o laser aqui. A fumaça. A fumaça. A fumaça lá no horizonte. Ih, morreu. Se tem fumaça, morreu. Tem jeito, não. Se tem fumaça, morreu. Ah, agora a câmera está mostrando a fumaça. Esse DCS é foda. Será que é o contraste que eu mexi aqui, filho? Deixa eu ver aqui. Eu mexi no contraste. Não tem nada a ver, filho. Deixa eu ver se tem um F7 aqui. Não, nem sequer é outra coisa. O cara morreu mesmo. Só lamento. É, esse aí já era, pessoal. Esquece. Esse aí já era. Tarde desligado. Armamento desligado. Esse aí já era. A imagem lá, ó. Peraí, deixa eu tirar um print aqui. Talvez eu use esse aqui para alguma coisa. Beleza. Vamos desligar. Morreu. Mais um vídeo, pessoal. Esse aqui não deu para acrescentar nada, não, né? Eu vou dar uma olhada no manual do DCS para ver se dá para pegar mais alguma coisa lá. Beleza. Para lá. É isso aí. DCS World. H64D. Naquele esquema, pessoal. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Deixa eu passar lá para trás. Ou melhor. Posição do piloto, né? Só descer aqui que esse cara está alto demais. Peraí. Fica voando alto aqui nos mapas que você vai ver. Vai levar um tiro de graça. Helicóptero tem que voar baixo e devagar. De preferência. Só dá uma trimada aqui, pessoal. É isso aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de dar o joinha, não, pessoal. DCS World. H64D. Travou não, fio. Olha, fio. Quer travar, não. Trava, criatura. Travou ou não travou? Travou. Fazer o quê, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Foi. Vai ter mais vídeo aí. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.